Por que que... Você tá aberto a gente trocar ideia? Total, total. Aqui, né? E é maneiro, porque... Como você não entende muito a respeito do assunto, muita gente que tá do outro lado também não entende. Eu tô representando essa galera. É, muito forte isso. Eu tô representando essa galera. Então, galera que tá vendo aí, galera que tá... Você é muito forte. ...ouvindo, eu tô representando vocês aqui. A gente tá junto nessa. Então, minhas perguntas são as perguntas que grande parte das pessoas tem. E por que que tem uma galera que não curte? Por que que tem uma galera que fala que é... que é errado e que isso aí é golpe? O que acontece? Como eu te falei, quando a gente fala a respeito do termo aposta, já entra na cabeça da pessoa a questão do vício. Quando você fala a palavra aposta, já vem a questão do vício na cabeça da pessoa. Principalmente as apostas esportivas. É, porque a galera pensa, pô, jogo de azar. Jogo de azar, exatamente isso. Pô, João, isso aí é jogo de azar, cara. Isso aí é ruim e tal. Exatamente isso. Quando a pessoa, ela já ouve esse termo e ela já se bloqueia, automaticamente ela não consegue vislumbrar que exista um outro mundo diferente daquilo que ela enxerga. Por quê? Porque, na maioria das vezes, ela não conhece pessoas que já lucraram junto com esse mercado. Que já lucraram junto com esse segmento. Eu comecei a acreditar... Eu comecei no mercado no ano de 2013. E de 2013 até 2017, eu achava que eu não entendia muito de futebol e eu achava que eu ia ganhar bastante dinheiro. Quando eu conheci o mercado, eu achei que eu ia ficar rico. Falei, cara, isso daqui... Achei a mina de ouro. Pô, isso aqui é maravilhoso. Vou mudar a minha vida, vou mudar a minha família. Só que, eu só perdi. E eu não conseguia entender por que eu só perdi. Porque eu falava, pô, eu entendo muito de futebol. E aí eu sou muito azarado. A bola bate na trave no último lance. O cara perde o pênalti. Cara, o juiz dá um cartão vermelho que não é pra dar. E durante muito tempo eu fiquei apostando da maneira errada. Só que em 2017, quando eu fui pros Estados Unidos, eu fiz... Vou dizer que foi um erro. Um erro muito bom. Que foi ter ido pra Las Vegas. A minha mãe, ela tinha um bloqueio muito grande quando eu falei que eu ia pros Estados Unidos. Porque ela tinha medo de me viciar. Pô, já conhece o mundo do jogo e tal. Tu vai pra Las Vegas. Só que em Las Vegas eu comecei a ver o mercado de uma forma mais profissional. Eu comecei a conhecer pessoas que ganhavam dinheiro junto com esse mercado. E aí eu conheci um americano que ganhava dinheiro com o beisebol. Quando eu conheci esse americano, ele ganhava, tipo, 3, 5 mil dólares num dia. Apostando nos cassinos. E eu falava, cara, isso aqui não tem compro. Como que esse cara ganha dinheiro com o beisebol se você só perca o dinheiro com o futebol? Eu entendo pra cacete o futebol. Por que eu não ganho e ele ganha? E foi aí que ele começou a me explicar. Cara, você não tem o gerenciamento do teu capital. Você não sabe quais são os maiores padrões desse time que você tá apostando. Às vezes você tá acreditando muito que vale a pena se apostar na vitória de um determinado time, só que às vezes vale muito mais a pena tu apostar em cartão amarelo. Às vezes vale muito mais a pena tu apostar em escanteio. Às vezes vale muito mais a pena tu apostar num time pra não tomar um gol. E isso tudo tá baseado no estudo que você vai estar fazendo. Nos padrões que você vai estar identificando dentro do mercado. Certo. Só que eu não acreditava mesmo assim. E aí teve um dia que eu tava dentro do cassino. E aí o Valet parou com o carro dele e parou com uma Lamborghini conversível preta. Aí sabe aquelas imagens que tu tem que... Todo mundo tem esses flashs na memória que te marca bastante? Esse é um flash que foi uma virada de chave na minha vida. Eu vi ele entrando no carro uma Lamborghini preta. Eu trabalhava lavando prato e limpando o chão da pizzaria pra ganhar mil dólares no mês. O cara ganhava três mil dólares num dia. Ele entrou na Lamborghini e foi embora assim. Na rua, todo iluminado de Las Vegas. E eu olhando aquilo ali eu falei assim Cacete. Mano. Tô fazendo um pouco de errado na minha vida. Eu preciso escutar esse cara. E foi aí no outro dia quando eu encontrei ele de novo né? Que a gente tinha um amigo comum. Eu encontrei ele de novo e perguntei Cara, tá beleza. Sempre falou que eu preciso buscar conhecimento. Aonde eu busco esse conhecimento? E aí ele começou a apresentar alguns conteúdos gringos. ele começou a me explicar o que que era cada termo que ele utilizava ali dentro do mercado. E foi aí que eu comecei a estudar buscar mais conhecimento e aprender. A grande maioria das pessoas elas não passam por isso que eu passei. Então qual que é o meu papel? O meu papel é exatamente esse. É apresentar isso de uma forma profissional pra essas pessoas. É mostrar pra elas que elas também podem mas que elas não vão ganhar dinheiro fácil com isso daqui. Que não vai ser fácil. Como eu falei pode ser simples mas não é fácil. E muitas pessoas tem um bloqueio de achar que é golpe por conta disso. Porque muitas pessoas acabam dizendo que é fácil que vai ficar rico do dia pra noite e não tem como. Você não vai ficar rico do dia pra noite. Você não vai ganhar dinheiro todos os dias. Vai ter dia que tu vai perder. Vai ter dia que tu vai ganhar. Vai ter dia que tu vai fechar no zero a zero. E que tá tudo bem.